Vai ser enviado à Promotoria de Justiça o inquérito sobre o duplo homicídio registrado na madrugada de 14 de janeiro em Arasatuba. O filho de uma das vítimas e dois amigos devem responder por homicídio qualificado. Um dos detalhes que chama a atenção é que o crime foi planejado durante cerca de um ano. A repórter Priscila Andrade mergulhou a fundo nos perfis dos envolvidos. E é o que a gente confere agora na reportagem especial. O homem que confessou ter encomendado a morte da própria mãe, Daniel Cantarani, de 36 anos, é um dos autores de um crime bárbaro que chocou Arasatuba no interior paulista. O assassinato foi descoberto no dia 14 de janeiro, quando ele e o comparsa Renato Balbino ligaram para a polícia alegando que a casa onde Daniel morava havia sido assaltada e que a mãe e o padrasto haviam sido mortos em uma suposta tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo da mãe, Magali Poletti, foi encontrado ensanguentado e com marcas brutais de violência. Já o corpo do marido dela, Lourival Poletti, estava na garagem, dentro do porta-malas do carro que ele usava para trabalhar. Ambos foram mortos a pauladas. O rosto deles estava desfigurado, tamanha violência. Quem conheceu de perto a rotina da família afirma que a falta de arrependimento de Daniel chamou atenção. Não deixou uma lágrima dele, nem o tipo de arrependimento, nada. Quem são os autores da brutalidade que seifou a vida de um casal que saiu da capital paulista para viver o sonho da tranquilidade no interior. Segundo vizinhos, Daniel era visto como alguém que pouco saía de casa e, quando saía, era acompanhado pelo padrasto ou pela mãe. Eu acho que ele vivia pelas coisas da mãe ali dentro, não sei, porque eu nunca vi esse menino sair para trabalhar, nunca sair para a rua. E era pelas redes sociais que ele se expunha. Nesta página, ele aparece várias vezes ao lado da mãe, com postagens carinhosas e amorosas. E o que chamou atenção foram essas fotos e comentários, onde ele aparece ao lado de um suposto namorado e a mãe comentou e curtiu a foto, colocando em xeque a alegação de que ela era contra o relacionamento do filho. Desde fevereiro do ano passado, ele vem planejando aí um modo de terminar com a vida do casal. Ele, a princípio, se envolveu com um suposto espiritualista que passava certos rituais para que ele promovesse aí permanecer nu em cemitério, utilizar terra de cemitério, para que esses trabalhos espirituais pudessem ceifar a vida da mãe e do padrasto dele. Contudo, como isso não ocorreu, não se concretizou, ele continuou insistindo na morte do casal. No início da semana, a Polícia Civil concluiu o inquérito e novas revelações foram feitas. Uma delas é a real motivação deste crime bárbaro, o dinheiro do casal. Ele é uma pessoa muito bem sucedida, ele não lhe faltava dinheiro, foi apurado pela DEIC que ele tinha valores em contas bancárias, ele tinha plenas condições, acho que acredito de se não comprar, financiar uma boa parcela de uma casa. Ele convencendo a autora intelectual que forneceu os medicamentos, dizia que poderia receber de 200 a 400 mil reais. No dia do crime, um outro homem foi decisivo para execução, Renato Balbino. É ele quem aparece de bicicleta e carregando um galão de gasolina que seria usado para queimar o veículo com os corpos dentro. Para matar, ele recebeu 700 reais. Renato possui duas contas nas redes sociais, é conhecido em Aracatuba. O comparsa contratado para executar o crime trabalhava neste supermercado como ajudante do hortifruti. Quem conviveu com ele afirma que se tratava de um funcionário exemplar. E foi no mesmo estabelecimento que ele conheceu Elenice Nascimento Alves, apontada pela polícia como mentora do crime. Ela trabalhava no açougue, ela desossava e embalava frangos. E pelo celular, ensinava como matar sem deixar pistas. Ela também entregou os remédios que doparam o casal. Além disso, ela ia dar fuga com outro veículo para o autor contratado. Mas isso aí não se tornou possível porque os dois autores que realizaram a condutativa de ceifar a vida do casal não conseguiram colocar a mulher dentro do carro, no banco de trás do carro. Só conseguiram colocar o homem no porta-mala. Os três envolvidos estão presos e devem responder por duplo homicídio qualificado. Agora Deus vai tomar conta dessa... nem sei do que se chama isso. Não é pessoa, é um monstro.